Aproveitando o último fim de semana, Stephanie Brito oficializou a união com Igor Raskovski, durante uma linda cerimônia intimista, realizada na Tassquerna, na Itália. Junto com o amado em 7 anos, a atriz ainda optou, para tal importante momento de sua vida pessoal, por escolher um lindo vestido de noiva exclusivo da carioca Julie Golden Zone. Durante um super bate-papo com a revista Vôo, a artista e mais nova recém-casada do meio artístico falou um pouco, entre outras coisas, de como foi a escolha do local de seu casamento com Igor. Vimos para cá em um casamento de amigos há dois anos e conhecemos várias cidades de carro. Ficamos muito apaixonados pelo lugar. Nós amamos Vinho, e não poderia existir local mais a nossa cara do que Márcio Alcino, chegou a afirmar Stephanie, antes de também comentar sobre o modelito que usou. Como tinha pouquíssimo tempo, decidi que faria com alguém do Rio de Janeiro, porque, assim, estaria perto para fazer as provas. Recebi a indicação da Julia Golden Zone de uma grande amiga e me apaixonei de cara pelo estilo dela. Ela correu contra o tempo e fez meu vestido dos sonhos, junto à atriz. Na ocasião, ela ainda revelou detalhes de como foi pedida em casamento, por seu agora marido. Na verdade, no nosso primeiro ano de namoro ele me deu um anão de presente e disse que queria ficar comigo para sempre a partir deste momento, e lhe dizia que quando eu quisesse casaria comigo. Ano passado estávamos em Portiaval, na França, e oficializamos o pedido de forma super romântica, declarou ela. Por meio de seu Instagram oficial, a irmã de Kaique Brito também se pronunciou sobre seu índice no casamento.